Estaloni, Márcio e Aninha. Três amigos inseparáveis. Um por todos e todos por um! Que resolveram fugir do Instituto onde viviam em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. Eu quero ver o mar. Eu quero voar. E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Quem assalta a loja de conveniência armada? É o quê? Estamos falando de três jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que é que eles estão fazendo? Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles veem muitos filmes. Você sabe onde eles foram ou não? Japão. Marcelo. Foi. Colegas, embarque nessa divertida e emocionante viagem. E vejam o mundo com outros olhos. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. E voz de gorda. Colegas.